Mix, mix, mix dura Mix dura, é bacana, é o que há Por isso a Honda resolveu mix dura Liberdade, economia, mix, mix dura Ecologia e tecnologia, mix dura Vou botar adrenalina, mix Gasolina e álcool, mix Álcool e gasolina, Honda Titan Mix Nova CG 150 Titan Mix A primeira moto bicombustível do mundo que roda com álcool e gasolina Um mix de tecnologia, economia e respeito ao meio ambiente Honda Titan Mix A primeira moto bicombustível do mundo que roda com álcool